Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional também vive um momento turbulento, complicado e vem de uma derrota importante no Clássico Grenal. A gente vai destacar isso, vamos trazer aqui informações sobre o treinador deles que já passou por aqui e não deixou tanta saudade, Mano Menezes, que está aí no barbante. E também vamos falar sobre declaração de ídolo do Tricolor, de ex-jogador do Bahia, sobre esse processo de chegada do City Football Group, projeções e muito mais. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação do Tricolor, ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Portanto Colô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Quando chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal e claro, compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. De antemão, pergunto, está tudo de boa? Como é que está o áudio? Dá o feedback aí nos comentários, eu vi alguns comentários aí nos últimos vídeos falando sobre a desproporcionalidade do áudio da vinheta com o meu áudio, com a minha voz aqui. Eu cheguei a ouvir, procurei saber através do celular, do PC para ver meios diferentes e aparentemente para mim estava ok, estava normal, mas como muita gente tem reclamado, muita gente tem pontuado isso, quero saber o feedback de vocês, então fala aí com relação a esse vídeo, participação de vocês no crescimento do canal, gente, é fundamental. Então, dá-se aí a tona do seu feedback, fala aí o que é que você está achando e aproveita em sejo também, vou lançar uma metazinha de likes aqui, vamos chegar aos dois mil likes nesse vídeo, dessa força aí que vai ser muito importante. E vamos começar esse vídeo falando sobre o nosso próximo adversário, né? Está na hora já de virar a página e pensar já no próximo desafio, o Bahia terá uma semana cheia pela frente, além da folga no domingo, vai ter mais uma folga aí que foi divulgada pela Soria de Comunicação do Clube nesta segunda-feira e o time volta às atividades aí na terça, então vai treinar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tem um jogo contra a equipe do Internacional lá no Beira Rio, tá? E o Internacional vem de um retrospecto recente péssimo e eu espero do fundo do coração que o Bahia não seja o time que vai ressuscitar o Internacional, por mais que o retrospecto do Bahia contra o Internacional no Beira Rio seja péssimo, né? O Bahia nunca venceu o Inter no Beira Rio em Campeonato Brasileiro da Série A, pra gente ter ideia, tomara que dessa vez esse tabu seja quebrado. Olha aí, a galera do SofaScore trouxe esse resumo, o Internacional perdeu os seus últimos cinco jogos e é a maior sequência de derrota do time desde 2016. 2x0 contra São Paulo, 2x0 contra Atlético Paranaense, 2x0 contra Atlético Mineiro, 2x0 contra América Mineiro pela Copa do Brasil e 3x1 contra a equipe do Grêmio no Clássico. Fez um gol, levou 11, né? 4 grandes chances, 15 grandes chances perdidas. Esse é o retrospecto recente aí da equipe do Internacional que vive uma instabilidade muito grande. Vem oscilando bastante e deixando o torcedor chateado, né? Mano Menezes, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, é bom destacar, ainda não caiu, né? Pode ser que aconteça de madrugada, enfim. A gente sabe como é que funciona o futebol exclusivo, já aconteceu aqui no Bahia, mas a galera do Vozes do Gigante tinha trazido aí ao longo da cobertura, né? Ainda ali às 8h52, né? Que a direção debatia no vestiário se Mano iria ou não pra coletiva. O técnico deve ser demitido ainda nesta noite na arena. Isso não aconteceu, isso daí já dá pra gente falar, né? Não foi demitido à noite e ele concedeu entrevista coletiva. Falou novamente sobre o jogo, o diretor de futebol do Internacional também falou ali, antes do próprio Mano Menezes falar, e ele continua, pelo menos até o momento, a gente segue aguardando, monitorando e vendo se o Bahia vai enfrentar uma equipe com técnico no próximo final de semana ou uma equipe com um inteirinho, né? Eu não sei que as movimentações, mesmo com a possível demissão, sejam tão intensas que já se tem um outro nome, mas a tendência é que não. O fato é que a situação de Mano Menezes lá no Internacional tá complicada, delicada, e aí a gente torce pra que o Bahia possa aproveitar isso da melhor maneira possível. Inclusive o Internacional na tabela de classificação, né? Por mais que seja o começo e muita coisa venha a mudar ainda, é sempre bom a gente ver a tabela e analisar o que é que tá acontecendo, tá grudadinho ali com o Bahia. O Bahia tá em décimo terceiro, conseguiu subir uma posição ainda na tabela aí com um empate, por incrível que pareça, e o Internacional tá ali em décimo quarto, né? Colado com o Bahia. O Goiás estima que o Bahia empatou, né? Continua ali em décimo quinto, né? E só tem aí, com seis jogos atrás do Bahia, a equipe do Cuiabá que vai enfrentar a equipe do Cruzeiro no dia de hoje, tá? Então essa é a situação de momento aí do Bahia. Inclusive essa situação de instabilidade lá no Internacional tem feito algumas discussões sendo levantadas, né? A gente até tem feito um quadro sobre isso nessa TV Live, pra poder falar sobre SAF de maneira geral no Brasil. Aproveitando o gancho que hoje o Bahia é uma sociedade anônima no futebol, pra poder analisar outros cenários, outras circunstâncias, né? Analisar o que é que tá acontecendo ao redor da gente. E a Bibiana Bolson, ela até destaca aí, ó. A única forma de profissionalizar o Internacional seria virando SAF, botou entre aspas e disse, tenho pensado muito sobre isso, muito mesmo. O filme de 2016 todos conhecem, né? Do rebaixamento do Internacional, o começo é ruim, é fraco, né? Assim como o do Bahia também não é bom, né? E o destaque já tá sendo dado aí pra uma eventual necessidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Então um debate que tem sido feito de maneira frequente chega também para o Internacional, que é o nosso próximo adversário. Esse jogo promete, meus amigos. Promete ser tenso, promete ser bem movimentado, né? Porque nem o Bahia pode perder, nem o Internacional pode perder. E eu falo assim, mesmo o Bahia jogando fora de casa, com retrospecto ruim contra o Inter, historicamente e tudo mais, pontuar lá em Porto Alegre é fundamental. Porque a sequência que teremos pela frente será muito intensa, muito intensa mesmo. Gente, no Mais Um Filmes, né? Eles têm feito um podcast muito bacana, bem legal. Elizeu Godoy concedeu entrevista, né? Que foi jogador do Bahia, ídolo do esquadrão, comentarista esportivo, foi dirigente também. Ele falou sobre as expectativas aí com a chegada do City Football Group, né? Falou sobre as perspectivas de futuro e inclusive fez uma projeção importante que vale a pena a gente trazer aí o destaque. Vamos ver o que falou aí o grande Elizeu Godoy. Imaginar o Bahia daqui a dois anos. Vai ser top. Vai disputar Libertadores. Não tenha dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Os caras são vencedores. Você acha que você vai pro Japão? Quem? Não, agora se desiste. Tem Arábia, Saudita. Arábia, Marrocos. Marrocos, Marrocos. Eu acho que a próxima disputa vai ser em Jacuípe. Vocês são do Jacuípe. Eu tô ouvindo aí, não sei. Vai jogar Real Madrid e Jacuípe. É, se demorar um ano aí, né? Você que foi... E achou de Jacuípe, afinal. Você foi meia ali, canhautinho, habilidoso. Você acha que esse... Pra mim, que tá sendo um dos grandes destaques do Bahia ali, junto com o Biel, que é o Cauli. Você acha que ele pode ser esse cara mesmo ali, o 10 do Bahia pelos próximos anos? Um cara que tem condições e qualidade pra segurar esse time do Bahia? Eu acho que ele, ele e o Tassiano. O Tassiano é muito bom jogador, velho. Ele joga em todas. Por que o Bahia melhorou ontem no jogo contra o Santos? Porque a defesa ficou mais junta. Quando você faz três zagueiros, um Bahia que tava querendo fazer, totalmente errado. Três zagueiros você tem que treinar. Não é botar três zagueiros pra jogar, não. Tem que ter um cara na sobra. E o jogador, o Rezende, não pode jogar de zagueiro. Ele tem que ser meio de campo. Você viu que o Bahia jogou junto. O Santos não teve oportunidade de gol. E eu praticamente nada. Muito pelo contrário. Mas no 3x0, os três jogaram em linha. Foi. Então aquele, o Mendonça, na hora que metia a bola na frente, ele tinha espaço pra... Porque o Mendonça precisa de espaço pra jogar. E jogou nas costas de Cicinho, né? E ontem ele não teve espaço. Então ele não jogou. Porque o que é o forte dele? Velocidade. Ele não teve como fazer essa velocidade porque ele não teve espaço. Então o Bahia não jogou bem, merecia ganhar o jogo porque mudou o sistema de três zagueiros. Não pode jogar com três zagueiros, com jogadores lentos, não pode. Então o treinador, alguém disse a ele, ele deu uma melhorada nesse sentido. Mas você acha que o Cauli pode ser esse cara? Não, ele é clássico. É um jogador clássico. A gente tá falando que, é isso, jogador clássico, um tipo de meca que a gente vê pouco hoje, né? Tem muito, muito pouco. A gente tem o Arrascaeta ali no Flamengo, que é uma coisa muito rara, o Ganso do Fluminense. Mas nos outros times, você procurar assim, não tem. Os times jogam como, normalmente, no 4-3-3, com dois alas bem abertos, o centroavante. E, normalmente, até com cinturão de três volantes, um cara... Ou o volante moderno, né? Todo mundo sabe marcar e armar. Mas um armador clássico como o Cauli, quase ninguém tem. Agora, Ravel, não vá atrás, entenda uma coisa. O pessoal do Sul, metido a saber mais do que a gente, aí eu vejo comentaristas de SPN, de Sport TV, porque é o terceiro setor. É porque não tem nada a ver com nada. Não tem nada a ver. É porque... Como é que é? Superar as linhas. É tudo termo técnico que a CBF ensina aos treinadores. Sim. Ali, antigamente, era marcar na pressão. Agora, já se fala, é marcar no terceiro setor. Terceiro setor... É uma idiotice tão grande que eu nem falo isso, porque eu não sou melhor que ninguém. O segundo terço, o terceiro terço. O segundo terço. É, pô. Tá aí, rapaziada. Aí já é outra discussão, mas tá aí a perspectiva de eles e o Godói. Concordo muito com a relação ao Ataciano, inclusive. Acho que é uma peça importante aí do Bahia. Ele falou ali sobre o jogo contra o Santos. Essa entrevista foi depois da partida contra o Santos, antes do jogo contra o Goiás. Só pra poder ficar bem claro, né? Contra o Goiás, aí, o Paiva inventou pra caramba. Fez um bocado de modificação. No meu ponto de vista, sem muito sentido. E no final das contas, deu no que deu, né? Mas que ele possa fazer as modificações da maneira certa agora pro próximo desafio contra o Internacional. Porque temos que ter um time mais consistente, mais sólido e equilibrado ali no meio campo. Isso passa muito pela entrada de Resende, por exemplo. Ali. Vamos ver quais serão as decisões aí de Paiva. É isso, gente. Esse foi o nosso Plantão do Claudio. E se gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Eduardo Nordeste. E você? Eu sou o Eduardo Nordeste.